Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Então, resolvi hoje fazer esse vídeo, tá? Porque vi várias pessoas na internet falando de Slingota. Slingota, o novo emagrecedor do Brasil, tá fazendo muito sucesso. E eu sempre costumo fazer vídeos na internet, fazer resenhas de produtos novos. E fui lá fazer minha pesquisa sobre Slingota e decidi hoje estar fazendo esse vídeo para te passar informações realmente importantes e cruciais, tá? Para que você saiba antes mesmo de decidir comprar esse suplemento. E de antemão, já quero te falar que ele só é vendido no site oficial. E para te ajudar, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, o Slingota é diferente de tudo que você já viu no mercado de emagrecimento. Para começar, ele não é em cápsulas, tá? Ele é líquido, por isso que o nome dele é Slingota. E ele veio de uma longa pesquisa que vários especialistas fizeram para tentar entender por que várias pessoas, mesmo tentando diariamente emagrecer, não conseguiu. Até que eles identificaram que era o tecido adiposo marrom que é produzido naturalmente pelo nosso organismo. Mas que, infelizmente, as pessoas que estavam muito acima do peso não estavam mais produzindo na quantidade correta. Já as pessoas que se mantinham ali mais num peso saudável, magras, tinham o tecido adiposo marrom na quantidade correta. Então, eles foram lá, né, ver que maneiras eles poderiam estar criando um suplemento natural que fizesse esse tecido adiposo marrom começar a ser produzido novamente na quantidade correta, tá? Porque ele elimina, tá, pessoal, o excesso de gordura naturalmente do nosso organismo. Então, foi aí que foi criado o Slingota. Por isso que ele está fazendo tanto sucesso. Porque ele vai tratar a causa raiz do excesso de gordura. Então, se você que está assistindo esse vídeo já se sentiu ou se sente bastante frustrado pra baixo, tá, seja homem ou mulher que esteja assistindo esse vídeo, você talvez esteja faltando no seu organismo esse tecido adiposo marrom na quantidade correta. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Porque super te recomendo, tá, pesquisei bastante. Vi que realmente foi criado por especialistas. Realmente ele é natural. Aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. E tem auxiliado várias pessoas a estar emagrecendo de uma maneira 100% natural e bastante saudável. A maneira correta de utilizar Slingota são 20 gotinhas diárias. 10 no período da noite, sem esquecer, tá. 20 gotinhas diárias, 10 de manhã, 10 da noite. Fazendo tratamento diário, todos os dias, por no mínimo 3 meses. Eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir emagrecer. Porque os relatos de Slingota, tá, só aumentam. De fato, é um emagrecedor diferente de tudo que a gente já viu. Ele não causa nenhum tipo de efeito colateral. E ainda super auxilia a estar ali melhorando o aspecto das estrias e das células que, infelizmente, né, as pessoas, quando estão acima do peso, acabam obtendo, tá. Então, se você tá em dúvida se compra ou não, saiba também que eles têm uma garantia estendida. Então, você não precisa ter medo. Você pode comprar, começar a utilizar, testar. E se, infelizmente, você não gostar ou achar que não está funcionando, o que eu acho bastante difícil de acontecer. Mesmo assim, você pode entrar em contato com o fabricante, solicitar o reembolso. Que ele vai devolver o seu dinheiro sem fazer nenhum tipo de questionamento. Então, pessoal, realmente vale muito a pena comprar Slingota. porque, de fato, ele é muito bom. Eu espero verdadeiramente ter te ajudado com essas informações. Se você tiver mais alguma dúvida, é só comentar aqui abaixo. Um beijo e fique com Deus.